Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo certinho? Olha nóis! E olha só que hora que é. Vamos ver se o celular vai mostrar a hora. Aqui, ó. Meia-noite e vinte e cinco, ainda noite de domingo. E eu estou aqui, eu jantei, acredito, era dez... Dez e pouquinho, acho que dez e meia. Mais ou menos isso. Porque, primeiro, eu quero pedir desculpas pelo horário que o vídeo entrou no domingo. No caso, hoje, né? Que eu estou gravando aqui, que ainda é domingo, mas como esse vídeo só vai entrar outro dia, então, de domingo. Porque quem estava na live, eu fiz uma live, todo mundo sabe que eu não faço live no domingo no canal Deu Que Falar. E só que aconteceu algo lá na fazenda, e aí eu precisava fazer. Só que daí eu tive que fazer, eu fiz depois, né, que o MyLog foi trabalhar. Porque foi bem na hora que ele estava quase se trocando para poder ir trabalhar, então eu esperei. Aí eu programei a live e tudo, e coloquei para sete e quinze. Então, ele foi, era seis e quarenta mais ou menos trabalhar, logo em seguida eu fui levar o Rex, voltei, já era sete horas, aí eu fui organizar tudo lá, para poder começar a fazer a live. Sete e quinze. Fui até oito e meia. E ainda falei para o pessoal, né, que é daqui do canal, desse daqui, que também é do canal de lá. Falei, gente, ó, vai ter vlog hoje, só que vai entrar um pouco tarde, porque ainda vou começar a editar, porque durante a tarde eu editei o vídeo do Será Que É Bom? e postei, então não tive tempo, né, de fazer isso mais cedo. E como eu também estava gravando, não tinha como, tinha que esperar terminar. Beleza. Aí entrou bem tarde, eu peço desculpas mesmo, tá, turma? Porque eu não queria deixar para a segunda, postar na segunda, então, aí o pessoal que não, né, de repente não viu durante a noite de domingo, aí assiste, né, no dia seguinte eu agradeço, viu? E, então, aí depois eu terminei de postar o vídeo, fui tomar banho, fazer minha barba, inclusive preciso já dar uma paradinha aqui de novo, né, porque eu insiste esses pelinhos danado. Não tingi meu cabelo, que eu ia tingir também hoje, domingo, né, não deu tempo de tingir, mas durante a semana eu passo a tinta rapidinho. E olha a diferença, né, quando eu lavo o cabelo, o cabelo fica bem soltinho, gente, olha só para você ver. Só que daí eu passo a mão do cabelo às vezes, aí fica aquele banzé. E o que mais que eu ia falar? Ah, da máquina, né? Eu vi que algumas pessoas falaram assim, Adriano, agora a gente não vai poder ver o papo, né, você lavando louça. Claro que vai, gente, porque, por exemplo, tem panela, igual aquele dia, eu acho que coloquei só uma panelinha e uma frigideira. Mas, normalmente, a gente não vai colocar panela, né, então, e outra. Por exemplo, comi aqui um docinho, verdade de bolo. Ai, gente, eu não vou colocar na máquina, eu vou lavar isso daqui e vou enxugar, porque não dá mais que não tá o escorredor aqui, o escorredor tá lá em cima. Então, eu vou, entendeu? Não sei, sabe? Apesar que, assim, se a gente comprou a máquina de lavar, tem que usar, né? Bom, mas, enfim. E eu tô lendo os comentários de vocês sobre, né, quem tem máquina, como que é? É algo sem volta, né? E, assim, a experiência de cada um, né, com sabão, o que pode, o que não pode. É legal porque daí quem tem mais experiência, né? E aí eu vi que tem pessoas que falam assim, ó, antes de colocar na máquina, quando tá bem sujo, só dá uma enxaguada, assim, na torneira, né, pra poder colocar. Pra não ficar muito, porque tem um cestinho lá do filtro, mas é bom não colocar muito, assim, né? Muito encardidão. Mas é igual eu falei, né? Aos pouquinhos a gente vai pegando as manhas, tudo certinho. E é isso. Aí amanhã vamos ver se a gente troca mesmo o forno de lugar. E aos pouquinhos a gente vai se adaptando, né, gente? Porque é uma mão na roda mesmo. É a mesma coisa do que máquina de lavar roupa, né? Ajuda muito. Nossa, e como ajuda? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ia falar no vídeo passado, mas aí não deu tempo. Porque ontem, como eu tô gravando domingo, então isso aconteceu sábado, ontem. My Love e eu, nós saímos, era sete horas da noite, a gente levou o Rex, depois voltamos. Sete horas a gente foi abastecer o carro. E como eu não tinha saído durante o dia, a gente falou assim, ah, vamos dar uma volta, né? A gente dá uma volta na cidade, e aí depois vamos lá pela nove de julho, e aí a gente abastece no posto que a gente tá acostumado. Beleza. E depois a gente passa no mercado pra comprar arroz, que tinha acabado o arroz. Fomos. E demos a volta na cidade, fomos até lá, a matriz, assim, perto da matriz, e subimos a nove de julho, fomos no posto. Eu sei que quando a gente chegou na igreja atrás do Avarim, aí tem duas ruas, uma que vai, assim, na rua Vareí, a Avenida Vareí, que é do lado do cemitério, e a outra, se você for, você vai em sentido Dutra, né, que é no Atacadão. Só que tava bloqueado, no sentido lá que vai pro cemitério, porque a gente tá voltando pra poder ir pro Chibata. E aí vocês acreditam, gente, a gente começou a ver um monte de rua, porque, assim, fica difícil explicar pra vocês, porque muita gente não conhece, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, a gente começou a ir, e várias ruas bloqueadas, e aí a Temer falou assim, ó, vamos pela Dutra. Eu falei, não, não tem necessidade. Aí eu fui e entrei no bairro Santa Maria. E eu tentei sair pro outro lado, dar a volta, assim, pra sair na mesma Avenida Vareí. Tudo bloqueado. Falei, gente, aí o que que eu fiz? Eu peguei, fui até uma avenidona que tem aqui, que corta, por exemplo, do Chibata, daqui de onde a gente mora, até lá do Atacadão. Aí a gente foi. Quando a gente chegou lá, quase aqui perto do Chibata, bloqueado. A gente não conseguia sair do bairro. Aí tem aquela, onde tava o circo e a van, tem um semáforo. Também tava bloqueado. Falei, gente... Aí a gente deu a volta e começou a voltar pro bairro. O bairro lá. Eu só sei que eu comecei a ficar preocupado. Falei assim, gente, mas como que a gente vai sair daqui? Porque parece que a gente tava começando a dar voltas, assim, sabe? E não saía do lugar. E eu comecei a ficar tenso, porque eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Porque eu não tô vendo nada, nenhum desfile, nenhum evento, nenhuma corrida, nada. E tinha um monte de marronzinho bloqueando, colocando cones, colocando faixa. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a me sentir assim naquele filme, é... 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 Ai... Guerra Mundial Z. Sabe assim, esses filmes assim? Eu falei, gente... Aí quando a gente chegou perto daquele postinho que a gente tava uma vacina, que a gente tava voltando, eu falei, ah, vamos dar a volta, né? Ali tem uma rotatória. Fechada também. Porque a gente queria sair dali e vir pra cá. Nada. Aí tinha um sentido assim, que era pra entrar de novo no bairro, lá, no Santa Maria. Eu falei, meu Deus do céu, perto do postinho. Eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Aí tinha os marronzinhos, mas eles nem olhavam pra nossa cara. E todos eles com rádio, assim. Eu falei assim, nossa, mas o que que tá acontecendo? Aí, quando a gente tava aí, entrou de novo no bairro, aí tinha assim, um monte de carro, muito carro, muito carro. Só que aparentemente, parecia que tava tudo normal. Pessoas andando na rua, tinha lanchonete aberta, tudo. Aí eu avistei um carro de polícia, mas tinha muito carro desses de marronzinho, sabe? Que é de trânsito, assim. E aí eu falei, mano, Anjo, eu não vou voltar por lá, não. Vamos pela Dutra. Aí foi o que a gente fez. Aí eu fui, 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 fui. Depois a gente foi e saiu no sentido lá do Atacadão, que é em frente à Dutra. E fomos à Dutra e demos a volta pela Dutra pra entrar nessa outra entrada aqui, que é do Jardim Luiz. Beleza. Aí fomos no Chibata. Nossa, gente. A minha mão aqui, ó, bem aqui. Eu não sei se eu fiquei tenso. Porque, na verdade, assim, depois eu achei até engraçado. Eu falei assim, nossa, a gente não viu nada de anormal, mas a gente começou a especular o que teria acontecido, né? Porque eu não vi nada. Porque às vezes poderia ter, sei lá, uma corrida do pessoal, fazendo corrida noturna. A Temala falou que às vezes tem, como tá chegando o Halloween, às vezes tem... É... como que diz? Às vezes tem... É... É caminhada, não sei das quantas do Halloween, que eles se fantasiam, tudo. Nada. Aí eu falei assim, meu anjo, será que... Sei lá, tinha uma celebridade? Ou alguma coisa assim muito séria estava acontecendo? E eles estavam bloqueando o bairro pra não sair? Né? Porque... Não tinha explicação. Aí quando foi agora há pouco, Eu olhei num perfil que tem aqui de um jornal da cidade E aí eu vi que teve uma operação E aconteceu ontem E eles prenderam seis pessoas, sabe? Então, aí tava escrito lá na matéria Que teve bloqueio de rua, tudo Então com certeza foi isso Mas gente... Eu confesso que eu fiquei muito tenso assim, sabe? Porque a gente não conseguia achar lugar pra sair Eu falei, meu anjo, olha só pra você ver A gente só saiu pra dar um passeiozinho rápido Só pra dar o... Abastecer o carro E ir lá no mercado Comprar o arroz pra gente jantar E olha só a volta que a gente deu Né? Eu falei assim, meu Deus do céu Eu falei assim, não, eu preciso contar pra você essas coisas E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou mimir Que amanhã é segunda-feira E começa tudo de novo E na hora que em My Love Quase que hoje eu levo My Love de novo Mas graças a Deus não precisou assim Porque graças a Deus não choveu, né? E hoje quase eu levei My Love no trabalho Porque tava começando a garoar Mas não precisou Graças a Deus não choveu Porque é ruim, né? Quando chove assim Ainda bem que ele falou assim Que ele ia de... De capa E ainda bem que não choveu forte Porque às vezes pode tá fininho aqui E quando chega lá Na cidade Às vezes fica mais forte Mas pelo jeito não Pelo jeito só deu aquele chuvisquinho Tipo nevezinha, sabe? Ontem também tava assim E eu vou aproveitar Deixa eu ver que hora que é Meia-noite de 36 Então Bora dormir Amanhã a gente continua E agora nesse momento Duas e vinte e quatro Já demos um salto Daquela hora que eu tava à noite Hoje já é terça-feira Ou seja, ontem não gravei nada Mas já estamos na terça-feira E agora o que eu vou fazer? Eu vou... Colocar aqui A loucinha do almoço E deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu li vários comentários Eu acho que eu li tudo Todos os comentários de vocês E os comentários de vocês Que já tem a máquina Que já tem experiência Muitos anos De como colocar A louça Encaixar certinho Ontem eu esqueci de gravar pra vocês Ontem, né? Que daí eu comecei a juntar a louça Desde antes de ontem, né? Já comecei a colocar aqui Porque a gente tinha lavado No domingo E aí eu já comecei No domingo mesmo Já juntar Se eu comer alguma coisinha Eu já coloquei aqui E ontem, durante o dia A gente foi acumulando E quando foi Eu acho que cinco e pouco da tarde Tava cheio Inclusive É uma Do macarrão Um bowl Que é uma tigela de vidro A gente colocou ali Daí eu fui encaixando certinho A gente foi dando um jeitinho Sabe? Assim, pra tudo lavar Porque eu realmente entendi Que se eu coloco Igual, por exemplo Vou mostrar pra vocês Aqui tem três panelas Que o Malove colocou Então Eu vou tentar De uma maneira Assim Pra poder encaixar Certinho Pra poder lavar E eu sei Por exemplo Essa daqui Deixa eu até virar Ao contrário Essa daqui Não vai lavar Se deixar exatamente Desse jeito Porque A água não vai conseguir Atingir lá dentro Então tem que colocar De uma maneira Que dê Pra poder pegar O jato da água Isso aí a gente entendeu E Sobre também O Como que fala O sabão Sobre o líquido Tá tudo ok Mas é aquela coisa Tá turma Eu acho que É muito importante A opinião de vocês A experiência de vocês E aí nós vamos Estar ajustando E fazendo Tudo que vocês falaram Sobre a manutenção Sobre Passar Ao invés de usar Ou pra lavagem Pegar aqui Ou seja Se tiver muito sujo Uma louça Só dar uma aguinha Aqui na Pra não ficar aquele resto Pra não Dar problema ali no filtro Uma enxagodinha ali Na torneira Né Ou seja Sobre o cestinho Tinha falado Pra gente comprar A gente vai utilizar Esse mesmo Que a gente Sabe o que veio E que eu achei Bem legal Cabe bastante Talher aqui Né E Eu sei que são Oito serviços Mas dá pra colocar Bastante coisa Né Então agora Eu vou colocar A loucinha Né Que é essa daqui Que a gente acabou Usando agora E vou lavar Aqui na mão Porque não vai caber ali Então a gente bate Um papinho Tá bom Olha Eu vou colocar ali E vamos ver Qual é que é Né Como que vai ficar Aqui o O trem Mas é aquela coisa Né turma Só o tempo mesmo Pra poder ensinar a gente A usar direitinho A máquina Né Então Deixa eu ver Aqui Como que eu vou estar fazendo Pra poder Colocar Aqui O prato Vou ver Ó Vou colocar o prato Doitinho Aqui É que ontem A gente não lavou Panela nenhuma Não tinha nem uma panela Assim pra gente poder lavar Era só mesmo O prato Tinha igual eu falei Aquela tigela De vidro Entendeu Ó Deixa eu só Vou mostrar pra vocês Aqui ó Desse jeitinho Né Ó A gente tira só o excesso E eu quero aproveitar Hoje a tarde também Eu não vou fazer live Lá no outro canal Porque realmente Hoje Aparentemente Não tem nada De interessante Agora a tarde Então eu quero fazer o que Pra não acumular Um monte de coisa Eu preciso Tingir meu cabelo Que tá gritando Aqui já tá horroroso Então eu quero fazer isso Quero ver se eu consigo Também Finalizar A live Finalizar Esse vlog Mais cedo Entendeu Pra eu poder Como que fala Pra eu conseguir Acho que agora sim vai Porque daí pega O jato aqui ó Vai lavar lá Aqui E essa outra também Já essa Eu vou tentar Colocar ali Vamos ver se vai dar Pra não acumular Que eu preciso Lavar o banheiro Entendeu Já passou Já deu Já sabe gente Já tá gritando O banheiro Me lava Eu preciso ser lavada Então Eu vou fazer isso Eu preciso finalizar Esse vlog Mais cedo Pra poder Porque as vezes Assim né Por exemplo Quando eu faço live A tarde Já falei pra vocês Mas olha só Vamos lá Eu faço a live Cinco horas Assim que pouquinho Termino seis E Quando termina Aí eu vou pro terço Quando termina o terço Mais lá vai trabalhar Daí eu vou levar o rex Isso já vai dar sete horas E aí vamos supor Eu não editei o vídeo ainda Igual no vídeo passado Vocês viram né gente Foram cinquenta e oito minutos Misericórdia E aí Acaba que fica Muita coisa Entendeu assim E demora né Pra poder editar Fazer os cortezinhos Como eu já falei pra vocês E vamos supor As vezes eu quero fazer isso Em menos de uma hora Não dá Não tem como gente Quando eu vejo A hora já foi Beleza Terminei de editar Aí eu coloco Pra renderizar Como eu já expliquei Pra vocês Que é finalizar Fechar o vídeo O vídeo mesmo Não enviar Aí começar Aí começar tudo de novo Então por essa razão Hoje eu vou fazer isso Vou pegar Não vou fazer a lave da tarde Porque eu preciso Estirar o meu cabelo Finalizar as coisas Preciso limpar esse fogão Passar o paninho Em cima Lavar aqui E aí eu vi né Turma Vocês falando Ah mas vai acabar Nosso papo na cozinha Não gente Não vai acabar não Porque sempre Cozinha tem um monte De coisa pra fazer né Cozinha não acaba Serviço de cozinha Não acaba nunca Quem disse Que serviço de cozinha Acaba gente Pelo amor de Deus Ó vou colocar Esse daqui Tem um copo Aqui Vou pegar o meu copinho Que eu tomei suco Como ele é miudinho ó Pequenininho Vai aqui Tem mais um outro também Vou colocar aqui Esse daqui E assim Na prática mesmo né A gente acaba aprendendo A encaixar como se fosse Uma pecinha de quebra cabeça Né E a gente vai Aprendendo mesmo É no dia a dia Né Por exemplo Tem o manual Só que daí É só mesmo na prática Gente Não adianta Né E eu vi né Que vocês falaram Que é um caminho sem volta Né turma É um caminho sem volta Gente Pior que eu acho Que é isso mesmo É igual máquina de lavar roupa Né Por exemplo Quando a gente Comprou essa máquina Nossa De lave seco Que era uma coisa Que a gente queria muito Por causa do tempo né Porque as vezes O tempo não tá lá Essas coisas Igual esses dias Né A gente lavou lá o lençol E já colocou pra secar Só que essa máquina Nossa Ela é Como que fala Então quando a gente Comprou essa máquina A gente Queria muito Por causa disso Porque as vezes Chega Vamos suporta em período Em período chuvoso Precisa lavar roupa Ou então Quando tá frio Às vezes tá chovendo É uma mão na roda Lógico né Que a gente não usa A parte de secar a roupa Sempre A gente nunca usa Assim Muito difícil A gente usar Constantemente né Pra lavar Pra secar É vez ou outra Mas Máquina de direito Por exemplo Lavar louça A gente nunca teve Essa experiência né De saber como que é Então Agora que a gente Tá vivendo Essa Essa experiência mesmo Pra saber como E realmente Viu gente Otimiza bastante o tempo Vai colocando Eu acho muito estranho Porque eu não tô acostumada ainda Acho muito estranho Essa coisa de colocar As coisas aqui Aqui não vai dar Eu acho que esse aqui Vai colocar aqui E esse vai pra cá Isso Esse daqui é pequenininho Esse pequenininho aqui Dá pra eu colocar aqui Beleza Pronto É o que dá Aqui já tá cheio Já tá bem cheião Não cabe mais Então eu já vou colocar Já pra Já vou colocar Pra lavar Essas daqui Deixa eu só ver Se essa daqui Cabe Aí é aquela coisa Que vocês falam né Que a gente já viu mesmo Aí tem que Girar aqui a hélice Pra ver se tá girando Bonitinha Se não tá pegando nada Nada Aqui também Ó Não sei se tá dando pra ver Vamos girar pra ver Então é isso Aqui não tem mais o que fazer Eu vou colocar já pra lavar Enquanto eu lavo as outras coisinhas Aqui na mão mesmo E aí depois eu já quero também Depois de terminar Eu quero já limpar o filtro Entendeu Porque a gente Essa daqui Acho que vai ser a terceira Ou quarta lavagem Acho que a terceira Foi Sábado Domingo Segunda Terça Quarta lavagem Então o que acontece Ah tá E eu não vou Colocar pra lavar Eu já vou colocar Pra lavar direto Entendeu Porque eu molhei Algumas coisinhas aqui Na torneira mesmo Então Falaram que é legal Porque não vai acumulando Muita coisa lá Né gente Resíduo lá no Como que diz Lá no filtro Então vamos lá Ótimo Só isso daqui Ali o O líquido secante Tem igual falado Esse sabão por exemplo Dizem que é muito Muito bom Muitas pessoas falaram que é E Só que aqui fala Que não precisa Né olha Com secante Mas Eu já vi várias pessoas Falando Adriano Mesmo que o sabão Que tenha O secante É sempre ideal Porque senão pode estragar A máquina Que ela fica pedindo O líquido secante Então tem o líquido secante Tá tudo ao certo Então tá gente Aí depois de um tempo Com certeza A gente vai tirar de letra Tudo isso Né ou seja Vai ser tão automático Vai ser tão assim Como se fosse mesmo Lá na Na lava Na máquina de lavar roupa Então beleza Vou ligar aqui Ah já vou até colocar Esse trem pra cá Porque Ele drena Né Assim logo no começo Quando você liga Ele drena um pouco de água Então vamos lá Vou ligar Como eu falei Ele já tá aqui no dia a dia Então pronto Só isso Mais nada Já coloquei o sabão Tá tudo ok Então fia Vai trabalhar aí Que eu vou trabalhar aqui E é isso turma Aqui já tá E aí sempre tem alguma coisinha Eu vi que algumas pessoas falam Ah vai acabar o bate papo Lá do Como que fala Da pia Não gente Não acaba não A única coisa mesmo Assim que eu acho Que ficou Mas eu acho que até que é bom Sabe Que essa torneira aqui Ela ficou mais assim Essa né Ela não tem pressão Quer ver Vou abrir do máximo Tá vendo Mas é até bom Porque a água da rua Ela vem muito forte E aí o que acontece Já aconteceu acho que duas vezes Nessa tampa aqui Olha da torneira Mostra aí Adriano Aqui ó Aqui Essa divisão aqui Com a pressão da água Lá da rua Subiu Entendeu Porque é realmente muito forte Gente a pressão é muito 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 Então o que acontece É preferível ficar aqui Porque às vezes Né Você compra uma torneira dessa Ou chuveiro Ele vem com aquele Acho que é redução É um plugzinho Que você coloca Ali na parede E aí ele fica Ele é justamente Pra quando tem pressão Muito alta Né Da água Senão realmente Eu acho que pode até Estragar a torneira Né Porque às vezes a gente abre Sem querer com tudo Assim E aí vem aquela pressão E estraga tudo Então aqui já não vai correr Esse risco Porque Não tem pressão É só mesmo da caixa E até bom Sabe É como se estivesse usando Esse redutor de pressão E agora eu vou fazer o seguinte Vou lavar a panela ali Vou guardar Aquelas ali Não tem jeito Eu vou lavar aqui mesmo E assim mesmo Né gente Se fosse Uma máquina Aquela de 14 serviços Aí cabe muito Mais coisa Né Mas aqui a gente vai se virando Mas olha Já otimizou Essa coisa de otimizar É muito bom Porque a gente acaba Né Tipo Em vez de ficar Lavando louça Direto A gente vai fazendo outra coisa Isso sem dizer Que eu vi vários vídeos Várias pessoas falando Adriana É Adriana O pessoal falando Sobre a economia De água Economia Que é boa Porque diz que é econômica Essas máquinas aqui Então Aí eu vi que você fala Adriana Quando chegar a ponta de luz Você fala pra gente Pode deixar Gente Porque aqui em casa A gente vai lavar Pelo menos uma vez por dia Né Igual Tô lavando agora Duas e pouquinho Vai terminar lá São duas horas e quinze Vai terminar Acho que lá Mas Agora Duas e pouco Sei lá Cinco horas Cinco horas vai terminar Então Aí quando for A partir das cinco horas A louça que eu for sujando Já vou colocando aqui Já fica pra amanhã Né E cada um tem um jeito Cada um tem um ritmo Né Ou seja Uma rotina Que eu quero dizer Aí vamos ver Como que vai ser lá Nós estamos em outubro Quando chegar a próxima conta Este mês A conta chegou alta Porque tava na bandeira vermelha Né E Chegou pra gente ver Trezentos e três Isso sem a máquina Só que agora A bandeira já diminuiu Né Já não tá mais a vermelha Não sei qual que tá Mas já não vai ficar Tão caro assim Mas vamos ver A mesma coisa aconteceu Com a torneira elétrica Né Que a gente Quando colocou a torneira elétrica E A máquina de lavar Por exemplo A gente usa quase todo dia Não é todo dia Por exemplo Amanhã usa Porque amanhã Tem a roupa do My Love Ele chega do serviço Já coloca Pra lavar Mas a gente coloca no ciclo rápido Né Que dá uma hora e quinze Agora quando vai lavar Apesar que mesmo Quando tem muita roupa É porque a roupa mais suada Assim É encardida A gente coloca também Nesse ciclo aí Do dia a dia Lá Acho que é Lavagem diária É uma hora e quinze Então Agora quando Tá muito Assim a gente põe Antigamente a gente colocava Na lavagem de algodão Que eu acho que dá Duas horas e quarenta Mas é muita coisa Eu acho Sabe Então a gente usa A lavagem diária Mas não é todo dia Que a gente lava a roupa É mais a roupa do My Love mesmo Então eu acredito Que um dia sim Um dia não A gente acaba usando A máquina de lavar roupa O tanquinho É muito de vez em quando Né Quando o My Love Coloca o tapete Pra lavar Que vai acumulando Né Os tapetes Lá dentro do tanquinho E depois Aí junta tudo O máximo O tapete O tapete Igual hoje Hoje eu vou tirar lá O Aquele jogo do banheiro Lá Né De crochê A tampa do vaso O tapete E aí já vou colocar lá No tanquinho Então Sei lá Mas eu acho que não é toda semana não O negócio que agora Assim Que eu tô Ainda me acostumando E mais logo também É o fato da gente Não ver Por exemplo O escorredor Antes da gente vir aqui O escorredor E a pia Ela se mantém mais organizada Né Todo dia Porque não fica a louça acumulada Aquela mão de louça exposta Né Igual ontem Ah Uma coisa que também nós fizemos ontem Quando terminou de lavar Eu vi os comentários de vocês Falar Adriano Quando terminar Deixa Ó A maioria dos comentários que eu vi Pra deixar Pra deixar fechada Terminou Não abre logo em seguida não Porque o calor Eu uso E foi isso que a gente fez A gente deixou E depois Que a gente foi guardar Então a gente já E eu quero depois Comprar Um produto que eu vi É da Shimo Que lava a máquina Eu vi vídeos falando Que é bom lavar De pelo menos assim De dois meses Quarenta dias Pra fazer uma limpeza geral São duas pastilhas Azul Que você coloca ali Que vem no saquinho Um saquinho ali Outra ali E coloca no ciclo máximo E ela faz aquela limpeza geral E o filtro Que tem toda semana Você olhar Pra poder limpar Tudo bonitinho Aí depois eu vou fazer isso Hoje já Só pra ver E também aprender direitinho A mexer Tirar Colocar Pronto Aí agora eu só vou Só Esse daqui eu já vou enxugar Porque igual eu falei Como ontem não tinha panela Então tinha espaço de sobra Mas como hoje tem E aí vamos ver Como que vai ser Como que vai sair Essas panelas lá Aí pelo menos Esse aqui Porque esse aqui É a minha caneca de água Lá pra lá Então não precisa nem colocar ali Na gente É água Só uma bichinha Que tá ótima Esse daqui Não ia dar Também já tá sequindo Aí agora eu vou Lavar só essa frigideira E guardar A comida ali na geladeira Limpar o fogão E tá ótimo Aí daqui a pouco eu vou Tingir meus cachos Nossa gente Aquele dia vocês viram Que eu Aqui ó Aquele dia vocês viram Que eu cortei né Aqui os pelinhos da sobrancelha Gente mas tá demais Olha isso aqui ó De novo Olha isso Olha como que brota Gente Fala pra mim Aí eu preciso parar Pra poder tirar ali Porque às vezes só vou Só olhando Só vou observando Eu faço senhor Pai poderoso Não é não Ai Deixa eu pegar aqui o bombeio Qualquer hora Eu vou fazer assim Qualquer hora eu vou pegar E eu vou Colocar uma bacia Aqui embaixo Embaixo desse cano aqui né Que drena Pra saber quanto de água Que eles puxam Porque eu já percebi E acho que durante Essas duas horas e quinze Ele joga Eu acho que umas três vezes A água aqui Três ou quatro Uma coisa assim Pra saber exatamente Quanto de água Lógico que tá lá no manual Parece que esse ciclo Usa treze litros Mas eu acho treze litros Tanta água Né Parece que você fala Treze litros Mas gente Se a gente for levar Em consideração A quantidade de água Quando a louça tá A pia tá cheia de louça E a gente lava Você imagina Quanta água não é Não gasta também aqui Muitas vezes a gente Perde o controle né E outra A gente não fica medindo O tempo inteiro É igual aquela máquina De lavar roupa O que a gente achou Exquisito no começo Agora a gente acostumou Mas no começo É que antes A gente tinha Máquina normal né Aquela tradicional Que abre a tampa Que tem um cesto Por dentro né Que enche de água Até a metade Aí você escolhe O nível de água Essa não Essa que a gente tem De lavar roupa Ela simplesmente Coloca a quantidade De água De acordo com O tanto de roupa Que a gente coloca Então diz Que é como Lá dentro Que tem um sensor E ele pesa A roupa Sei lá E aí joga Eles colocam A água A máquina Coloca a água Aquela quantidade Que vai lavar Aí você vê Um miadinho de água Você fica Meu Deus Não vai lavar Porque a gente tem Porque a gente tem a ilusão De que vai lavar Com aquela quantidade Enorme de água Tanto é que a gente Demorou muito Para poder entender isso E a gente sempre achava Que a roupa Não saia limpa Mas agora a gente Acostumou Agora já não tem o que fazer A gente já está mais do que Acostumado Mas também né gente Quatro anos Se não acostumar I don't wanna go to sleep Cause this is something That I wanna keep We will never meet again We have come to where The story ends Things will never be the same I know And my heart sinks The lonely road we go I don't believe a word you say This kind of love is never everlasting These things just never goes my way My foolish heart is never resting This is something That is hard to find And I just can't get you Out of my mind We should never let it go We should never let it go We should never let it go We let it go Prontinho turma Acabei de De enxaguar o cabelo Tá ótimo Aí depois quando eu tomar banho Passo o trenzinho aqui Pra poder sair um pouquinho Mas é assim mesmo Mas é assim mesmo Pra poder pegar bem o branquinho Tem que melecar bem aqui Tá ótimo Aí ó Tingidinho Graças a Deus Agora vou passar a roupa do My Love Ali faltam 27 minutos Pra acabar E ó Tudo limpinho Tudo organizado Graças a Deus E uma coisa que eu esqueci de falar Foi que ontem nós fomos fazer caminhada Ontem Aí se Deus quiser amanhã a gente vai de novo Foi muito gostosinho Porque agora tá sol Tá vendo Mas tá meio nuvem Meio sol Meio nuvem Meio sol Sabe Fica nessa coisa E ontem não Ontem tava extremamente fechado Tava bem mais friozinho E tava bem gostoso Saímos daqui Era o que? Cinco Cinco horas mais ou menos Pra gente poder fazer E foi muito bom Gente E aí hoje não vai dar Mas amanhã a gente vai novamente Depois a gente continua E já tem Trinta minutinhos Que parou aqui De lavar A louça E eu já Abri assim Que terminou E tem Um detalhe aqui Que a gente não vai repetir Que é justamente Não encavalar as coisas Principalmente panela Quando for panela Tem que ser emborcada 100% emborcada Sem nada Uma encostada na outra Porque eu já Vi que não dá certo Olha só Essa daqui lavou Tá quente ainda Mas Lavou bonitinha Apesar que essa panela Aqui é velhinha Né gente Mas lavou Essa daqui ó Essa daqui que eu tô dizendo Ela lavou só uma parte A outra não Quer ver? Olha aqui ó Ó Ela tentou lavar aqui Ó Mas aonde não pegou Obviamente que não lavou Né Então essa daqui Vou colocar aqui pra lavar Agora essa daqui Com certeza lavou Deixa eu ver Vamos ver Ahn Aí Olha lá gente Sequisíssima Não impressionante É, aquela ali eu já tava desconfiado Que isso ia acontecer mesmo Ó, os copinhos brilhosos Secos Né, ó, olha só É impressionante o brilho, né E o prato, gente Olha isso aqui, eu achei tão bonito Eu achei muito legal Ó, olha o brilho Olha isso aqui, né Impressionante Deixa eu ver essa daqui Lavou Essa Ah, olha isso, turma Presta atenção Olha lá Muito louco, né Muito legal Muito legal mesmo Lavou também Com certeza Os pratinhos Lavadinhos Esse aqui também lavou Beleza Depois esse aqui só enxugo Lavou Bonitinho Tudo lavou Só aquela panela mesmo Porque eu já tava desconfiado dela E agora eu passei um cafezinho Deixa eu só Tirar essa outra Ó, belezinha Ó, belezinha Passei um cafezinho Tomar um cafezinho Com biscoitinho Mas normalmente eu gosto Só tomar um cafezinho Sem comer nada agora Depois eu vou tirar aqui os talheres Esses trem aqui Deixa eu ver Ó, lavou tudo, gente Presta atenção Maravilha, né Impressionante Depois eu Ó, canequinha Top Os talheres também Todo isso aqui E é isso Depois eu tiro esse daqui Deixa eu só Guardar esses trem Coloca um cafezinho Agora sete horas em ponto Eu vou agilizar O mais rápido possível Turma Aqui, ó Já descobri como que faz Pra poder tirar esse trem aqui E pra facilitar Pra eu tirar o Filtro Aqui, ó Então a gente vira No sentido anti-horário E puxa E vamos ver como que tá o filtro Ah, até que não tá sujo não, ó Tá vendo Não tá sujo Mas Eu vou passar uma aguinha Aí como que sai Como que tira Deixa eu ver Pra poder lavar isso daqui Parece que tem um lugar Que isso aqui sai Esse daqui eu acho que não deve sair É, esse daqui eu acho que não sai Tem uns que sais aqui Pra você lavar Eu acho que esse daqui não sai Então é assim Depois coloca E gira no sentido horário Simples Deixa eu passar a magrinha aqui Prontinho Tá limpinho E agora eu vou colocar novamente aqui A grate Finch Pronto Agora essa panela aqui Eu vou lavar Na mãozinha mesmo E aí Nas próximas vezes Meu filho Olha Mais algumas lavagens Apesar que agora A gente já tá pegando as manhas Entendeu Até falei pra My Love Falei meu anjo Não dá pra colocar uma panela Ou um pote Emborcado no outro Eles precisam Na verdade Eu tô com franja Eles precisam Na verdade Ficar com a boca pra baixo E assim a gente chega lá Não é não gente? Como eu falei Eu quero comprar aquele gimo Pra Eu vi que tem gente Que faz a lavagem dela Apenas com vinagre Bicarbonato Né De 30 Uma vez por mês Ou a cada 40 dias Ou uma vez a cada dois meses Deixa escrito aqui Você Você faz a limpeza Da sua máquina De quanto e quanto tempo Qual produto que você usa Se você já usou Vinagre com bicarbonato Se realmente funciona Se é melhor E também tem um outro Produtinho Que é um Negocinho que você Pendura Que é da gimo também Que deixa um Cheirinho gostoso Mas não Não vai impregnar Na louça É só pra ficar aquele Cítricozinho do limão Sabe? Não sei Porque cada um Fala uma coisa Tem gente que eu vi Que falou que Prefere sabão de limão Tem outros que fala Que não Tem outros que fala Que fica na louça Então isso é muito De cada um, né? E aí a gente vai Fazendo os testes Bonitinho Então eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui Porque como eu falei Eu vou Lavar o banheiro Falando nisso Deixa eu já Até rapidinho Pegar aqui as coisas O requim tá lá na frente E eu Nossa, tá ventando E eu vou Já pegar aqui Os trem Pra poder lavar O banheiro Porque é Aproveitar que tá cedo Pelo menos Até antes das oito Eu termino Hoje eu só vou Lavar um banheiro Um Banheiro E tá bom Demais É, vou levar A vassoura Vou levar Esse daqui Vou levar O pano E Como que eu disse Hoje durante a tarde Não deu Porque o meu Lávio tava Deitado, né? Mas Agora Eu vou Eu vou Lavar pelo menos O banheiro Lá do quarto E aí fica O outro banheiro Pra amanhã Amanhã não vai dar Porque a gente tem Compromisso Mas aí eu deixo Pra amanhã Já é quarta Então eu vou Fazer isso Só Na quinta-feira Muito provavelmente Na quinta-feira É isso daí Na quinta-feira Eu lavo Aqui à noite Entendeu? E é sobre isso, gente Eu já adiantei Bastante aqui A edição do vídeo Vou Só finalizar Esse Esse agora Que eu Gravei agora No finalzinho E eu vou Já Finalizar A edição Postar Pra entrar lá Por umas oito e pouquinho Que é o horário Que eu gosto Que entre Enquanto isso Eu vou lavando Vou ouvir uma musiquinha Top das galáxias Né não? E é sobre isso Turma Deixa o like Pra gente Se você gostou Chegou aqui E também gostou Se inscreva Não esquece de ativar o sininho E nunca se esqueça Você é capaz De valor Um forte abraço Bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.